Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje vamos conversar com uma jovem, Isai Batalhão, que é jornalista e trabalha como voluntária na Rádio Maria Moçambique, que ela vai nos contar sobre todo o seu dia a dia e várias curiosidades que o amigo telespectador vai gostar naturalmente. Ela também está no segundo ano de licenciatura de literatura moçambicana. Mas antes de conversar com ela, vamos acompanhar como ela trabalha no estúdio. Isai, adquiriu a deficiência em consequência de um erro médico. Pode nos contar um pouco o que aconteceu? Depois de uma semana de nascença no ar, tive uma febre e essa febre levou-me com que eu voltasse de novo ao hospital. Quando volto ao hospital, tentam por duas vezes picar a injeção, só que aquele líquido da injeção não saía. E até nem a segunda tentativa não chegou a sair. Então, tivemos que voltar para casa, só que quando voltamos para casa, todo o meu corpo começa a sair algo tipo abscesso. Então, meus pais decidiram que tínhamos que voltar para lá. Só que quando voltamos para o hospital, estavam lá estagiários. E eles, acho que não tiveram aquela paciência talvez de analisarem o que é isso, porque que causou aqueles abscessos todos, não é? Apenas começaram já a abrir, a cortar. E até abriram, principalmente a parte do joelho. Abriram muito e cortaram, e até ver se a parte do osso, e até cortaram o osso. A Isaia, mesmo assim, não deixou-se levar e entrou na área de jornalismo. Como é que a Isaia teve esse bichinho na área de comunicação? Esse bichinho, eu posso dizer que não ensinou esse bichinho. Talvez foi uma maneira de sair desse esconderijo. Porque, do outro lado, posso até dizer que minha mãe, principalmente, sempre teve aquela receita. Quando eu saísse, vai para onde, não sei o que. Eu era muito acanhada, eu ficava sempre escondida. Sempre estava com a rádio, a escutar a rádio. Então, esse bichinho nasceu aí. Sim, o bichinho começou a nascer aí. E ela tinha sempre o prazer de comprar os jornais. Então, eu sempre estava aí a ler os jornais, tentaram imitar alguns jornalistas aí, maneira de lerem, não sei o que. E daí, nunca mais parou. E até eu disse, um dia, eu também vou estar aí. E como é que foi o seu primeiro dia nos microfones? Olha que primeiro dia, não foi fácil. Não foi fácil, eu vou saber que milhões de pessoas estão a escutar. Aí, ela, porque essa área de locução, área de jornalismo, obriga para você pensar, analisar o que você está a falar. E, ao mesmo tempo, ir raciocinar, falar tudo ao mesmo tempo. Então, é algo que deu-me medo. Falei, acho que falei. De repente, parei. Eu disse, não, será que isso vai falar melhor? Para o amigo telespectador dizer que a Isai é uma mulher batalhadora e não cruza os braços. Prova disso é o fato de estar a trabalhar como voluntária na Rádio Maria Moçambique e a frequentar o curso de licenciatura em literatura moçambicana. Isai, por que escolheu o curso de literatura moçambicana, além de fazer o curso de jornalismo? O meu curso de sonho, diria que nem foi jornalismo, era psicologia. Mas, também, o que eu faço, acabei adquirindo uma paixão pelo jornalismo. Tentei várias vezes concorrer para a faculdade, para a área de jornalismo e não conseguia. Só que eu vi que o tempo está a passar. Então, eu disse, não, se eu concorrer para a literatura, acho que não foge muito. Então, acabei aderindo para essa área de literatura moçambicana. Para terminar, Isai, qual é a mensagem que deixa para todas as pessoas com deficiência que estão a acompanhar o programa da deficiência na rubrica Mais Vida? Olha, para todos que estão a acompanhar o programa, para todos os deficientes, não se deixem levar. Eu não me deixei levar. Lutem, porque, para mim, eu costumo dizer, a pior deficiência, nós não somos deficientes. Nós somos como qualquer pessoa, só somos especiais. A maior deficiência está na mente daquela pessoa que tem um preconceito para conosco. Pois é, com essas palavras que terminamos hoje, no seu espaço Mais Vida, que conversamos com a Isai, ela é jornalista e está a frequentar o segundo ano do curso de licenciatura de literatura moçambicana na Universidade Eduardo Monjano. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Voltamos daqui a sete dias. Até lá.